Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde E a pergunta é do... Olha só Eu tô em dúvida Qual o apelido que eu coloco nela Ainda não sei Mas eu ri tanto com as sugestões De vocês, eu dei tanta risada Eu fiquei muito feliz Porque cada sugestão Maravilhosa, eu vou fazer uma enquete Muito bom, muito bom Pessoal Bom, vamos lá A pergunta é do Felipe Augusto Olá tio Chico, tudo bom? Espero que sim Meu nome é Felipe, tenho 21 anos, moro em Belém Em Betim, desculpa Betim, Minas Gerais Acompanho o seu canal faz um tempo Aliás, parabéns pelo ótimo trabalho Eu gostaria de saber Sua opinião sobre qual moto Eu deveria comprar Hoje eu sou proprietário de um MT-03 Gosto bastante dessa moto Nos quesitos do motor Estilo de pilotagem Porém, o estilo visual da moto Não me agrada Gosto de motos com visual mais retrô E com detalhes minimalistas Tipo essa E é por isso que tem uma dúvida Entre três motos A primeira seria a Royal Enfield Interceptor 650 Considerando o valor de 24.990 reais E aí não se esqueça, Felipe Mais o frete de 400 reais Que eles não informam Nas propagandas Ele continua aqui Eu poderia vender a minha MT-03 E adquirir a moto 0km à vista Pois tem uma grana guardada para isso A segunda opção Seria a nova Honda CB650R New Sports Café Que considerando o valor atual da 650 Ele está tomando como base A atual 650F Deve custar aproximadamente 37 mil reais Como eu não terei esse dinheiro Para adquirir essa moto Eu iria partir para um financiamento E a terceira opção seria a Harley Davidson 883 Nesse caso Eu teria a intenção de pegar uma semi nova Modelo 2012 ou 2013 Que custa aproximadamente 25 mil reais Os 25 mil reais da Interceptor Acho todas as motos maravilhosas Então fica a dúvida Uma moto 0 quitada Uma moto 0 financiada Ou uma moto semi nova quitada Por favor Considere os custos Para manter cada uma dessas motos Mas Considere potência Quero uma moto que atenda meu estilo E me dê conforto Não ligo para a Top Speed Então você está fazendo exatamente A escolha correta Com exceção da New Sports Café Mas vamos nessa Bom Mais uma vez Parabéns pelo seu trabalho Já estou respondendo O Felipe Antes de começar Ele finaliza aqui Bom Mais uma vez Parabéns pelo seu trabalho Tenha um ótimo Natal E um ano novo Tio Chico Um grande beijo E um abraço Felipe Augusto Show de bola Tenho certeza que O que é legal É que muita gente Tem a mesma dúvida A gente acaba Tendo as mesmas dúvidas Então vamos lá Toca Felipe Você fez uma boa pergunta Eu achei Massa Uma zero quilômetro Quitada Uma zero quilômetro Financiada Ou uma Semi nova Quitada Achei legal Só que eu vou colocar Mais uma Nesse Nesse bolo aí Mas é uma zero quilômetro Também financiada Mas vamos lá Primeiro eu vou Responder Eu já tiro de cara A Honda 650R New Sports Café Eu já tiro Pelo fato Dela ter uma manutenção Mais cara Como eu sempre falo Aqui Motos de quatro cilindros Elas tem uma manutenção Mais cara Do que motos Bicilíndricas Claro que ela tem uma manutenção Mais barata Do que uma Harley Davidson Fato Tá Mas ela não se O valor de aquisição dela Acaba sendo parecido Com uma Harley Davidson E aí Vou dar logo a minha sugestão Pronto Vou dar logo a sugestão Que é uma Harley Davidson 883 Zero quilômetro Por que não Você compra na Harley Davidson Em promoção agora No início do ano Agora em janeiro Eles estão com a promoção De uma Da Harley 883 Por 39 mil É 38.990 É a mesma faixa de preço De uma 650R Sports Café Aí vai a questão Do teu gosto mesmo Tá Porque se você quiser Uma moto quadricilíndrica Com estilo retrô E com tecnologia embarcada Bem completona mesmo A Sports Café É realmente A sua pegada É uma moto Que tem controle de tração Ela tem Os faróis LED Panel completo É uma moto Com cara retrô Mas com muita tecnologia embarcada E a Iron Ela é Pelada Ela é a moto Crua E roots É uma moto Que você tem aí ABS A eletrônica dela É uma eletrônica Só de Envio De Diagnóstico E só Não tem controle de tração Não tem nada Mas sinceramente Cara É uma dúvida Eu não quero ser tendencioso Eu não iria De quadricilíndrica Eu não estou muito Eu gosto de quatro cilindros Mas eu não iria Na minha opinião Tá As motos quadricilíndricas São mais caras De se manter Mas claro Quando a gente fala De Harley Davidson É caro Mas o troço é bom E aí eu vou dar exemplo Quando você compra Se você comprar uma Iron Zero quilômetro Por 39 mil Você vai ter uma assistência 24 horas de guincho Por dois anos Enquanto você tiver coberto Na garantia da Harley Você tem um guincho 24 horas por dois anos A Honda não faz isso A primeira revisão Da Harley É de 1600 quilômetros A primeira revisão deles Depois eu acho que é com 10 mil Então se você fizer a conta Na ponta do lápis É uma revisão Que você não vai Ficar parando toda hora E acaba não sendo tão cara Mas peças originais Harley São caras Mas você também encontra Muita peça Eu não digo paralela Mas você acha muita peça Que não seja comprada Em concessionária Eu não acho A manutenção da Harley Absurda Até porque você acha Muita peça Harley Também No mundo inteiro E você tem como achar Mecânica especializada em Harley Que vai lhe cobrar Um valor bem mais em conta Do que uma concessionária Harley Só que você vai ter que Ficar esses dois anos Indo na concessionária Porque sua moto Está em garantia Então Realmente pesa A manutenção Ponto para 650R Eu descartaria Aí você está pedindo A minha opinião Eu descartaria Mas tenho certeza Que os meus inscritos Não vão concordar Alguns não vão concordar E aí é que está valendo O legal é exatamente isso É a gente ter Esse debate Galera Deixa aí seu comentário Concordando ou não Deixa o seu comentário Está valendo Eu descartaria 650R Cai fora Qual que eu ficaria Sinceramente Eu iria para Interceptor 650 Você vai ter aí Com 25 mil Esquece os 24.990 Você vai ter com 25.400 Mais emplacamento Lembrando disso Vai sair na faixa De 26 mil reais Com 26 mil reais Você vai ter uma moto Excelente Uma moto com manutenção Muito baixa Muito barata E quitada A Interceptor E a moto é linda Na minha opinião Na minha opinião É a moto mais bonita Das três Eu acho a Esportes Café linda Ela tem um toque retro Ela é esportiva Mas cara O que toca O meu coração E aí eu digo Galera É o meu coração É o meu gosto É a Interceptor A Interceptor É linda demais É muito bonita Eu acho A Esportes A 883 Eu acho que ela é Muito estilosa Você Pilotando uma 883 Você se sente Motociclista Motociclista raiz Sabe Biker Raiz A posição de pilotagem As customizações Que a Harley permite São muito superiores A A uma Royal Winfield Que também dá Mas eu ainda acho Que a Harley Você tem mais opções Para customizar Deixar a moto Mais com Sua cara Mas realmente A Interceptor Ela acaba tendo Um custo-benefício De longe De longe Superior A uma 883 Ou uma 650 Esportes Café 650R Esportes Café Eu prefiro A Interceptor Mas pense Nessa possibilidade Aí você falou Também de uma 883 Usada Cara Eu não iria Tá Particularmente Eu não iria Numa 883 Usada E toma ele Chuva Eu não iria Numa 883 Usada Porque se você Tá com a grana Na mão E tem a opção De pegar Uma Uma Interceptor Zero quilômetro Vai na Interceptor Cara Não Eu hoje Eu tô numa vibe Caraca Meu irmão Você é louco Me ferrei É bom que vocês Olhem aqui A A Avestron Debaixo De chuva Muita chuva Muita Chuva Caraca Agora já foi Eu não paro não Caraca Galera Galera Não Tava fazendo Sol lá Do lado De lá Que isso Meu irmão Salvador É assim Bem vindos A salvador Tá Ai 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 Pera ai O cara vai me molhar Todo Bem vindos A salvador Bahia É isso ai Um lado da cidade Tá fazendo um sol Donado O outro lado Tá debaixo da chuva Debaixo d'água E o cara Vai me molhar Todo Ó Isso Errei Bom Vamos lá Continuar Aqui Então Eu não iria De De Sportster De 883 Usada Cara Eu pegaria Esse dinheiro Eu compraria A Interceptor Mesmo E ficaria de boa Com a moto quitada Eu não iria De 650R Sport Café Pelo fato De ser uma moto Na minha opinião Mais cara Pelo fato De ser quadricilíndrica Acaba tendo Consumo maior Você vai ter Um consumo maior A 883 Também não é Uma moto econômica Não é mesmo Porque você vai Fazer com uma 883 Em torno de 22 20 a 22 No máximo Na cidade Um Sportster Café 650 Vou deduzir Aqui a mesma Mesma coisa Vou deduzir Tá Agora Numa Interceptor A previsão É que você faça De 26 De 25 A 28 Km por litro Tá É bem econômica A moto É bem econômica Claro Depende da tua tocada Então eu Particularmente Eu iria de Interceptor Tá Pega essa tua grana Faz esse investimento Agora Sinceramente Vê também Uma Vai lá na Harley Davidson Bate um papo Com o pessoal da Harley Faz um orçamento Senta numa Uma 883 Vê se é isso Que também pode Tocar teu coração Cara Eu acho A Harley Tá com uns planos Aí legais Você dá uma entrada De 10 mil E aí você paga Uma prestação Acho que de 900 reais Pra 883 Tem umas Uns planos de pagamento Bem interessantes Então Veja Veja essa possibilidade Sugiro que você vá lá Infelizmente A Honda Ainda não tem A Esportes Café Disponível Eu descartaria Tá Eu 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 Particularmente Descartaria Eu não iria Na Esportes Café Eu ficaria Entre a Interceptor Que eu Eu compraria E teria uma leve dúvida Se eu levaria A 883 Tá Pense nisso Felipe Mas Pra fechar mesmo A minha opinião Eu iria De Interceptor Tá Interceptor É a minha escolhida Pelo custo-benefício Economia Manutenção mais barata Aquisição mais barata Tá As revisões A Royal Aceita revisões Em qualquer oficina mecânica Que emita a nota fiscal E E E E o laudo técnico Da revisão Eles aceitam Você não perde a garantia Enquanto a Harley Você tem que fazer Na concessionária Harley E as revisões Não são tão baratas assim Tá Então Mas dá uma olhadinha Vai lá na Harley Eu não Eu não sei valores exatos De Quanto Quanto é custo A primeira revisão A segunda revisão Sinceramente Cara Eu não sei Esses valores Mas Vai lá Dá uma passadinha na Harley Bate um papo com os caras Antes de fechar negócio Com a Royal Tá Enfim É isso Mas Felipe Como eu sempre digo Aqui nessa comunidade Nesse canal Nós temos Inscritos Altamente qualificados Altamente qualificados A galera aqui Não brinca em serviço A galera aqui é A galera aqui é de primeira Entende do assunto E eles vão te ajudar bastante Dando a opinião deles Não só a minha Não tome como base Só a minha opinião Tome como base A opinião dos inscritos Então vamos fazer o seguinte Leia os comentários A galera vai deixar Galera vamos deixar aqui Os comentários Para o Felipe Para ajudar na compra Ajudar Ajudá-lo nessa escolha Beleza? Essa é a minha opinião Mas Leia Felipe A opinião dos colegas Tá bom? Pessoal Participe das rifas Do canal Acessa lá Vai Custa nada Acessa lá Só para vocês darem uma olhadinha Do que a gente tem lá Nas rifas Quem participa Divulga as rifas Com os amigos Para a gente poder Agilizar www.chicossepulveda.com.br Dá o joinha Aqui no canal É muito importante Pessoal Eu estou pedindo aqui No final do vídeo Eu não estou pedindo no início Mas Muita gente esquece De dar o joinha E isso influencia Porque o robô Ele entende que você Está engajado no canal Que você gosta do conteúdo Então ele sempre indica Eu estou percebendo Que as pessoas Que não dão joinha Ou esquecem O robô do Youtube Ele não está indicando O canal Então dá o joinha Deixa o joinha aqui Beleza? Se você não é inscrito Se inscreve Convido a se inscrever Tá bom? Um beijo Que chuva massa Maravilha E do outro lado da cidade Está um sol danado Incrível, né? Salvador Bahia Um beijo Um beijo galera Valeu E do outro lado da cidade E do outro lado da cidade E do outro lado da cidade E do outro lado lá